E eu piso as ruas todas a gritar e o nome da minha gang Vi amigas a rirarem só por causa dessa fé Viva é curto e eu aproveito todos os dias com os meus dentes Luanda não tá preparada para o que está por vir De Viana qualquer banda nós estamos a invadir Se é um tropa grito o nome, isso é Easy Family Ainda ontem convido em igaz a dizerem como o grupo não vai ir à frente Os partilhas cenas estão a dar borrada pra ver se lhes mostramos os dentes Eu não canto pra ti, canto pros reais que sempre estiveram na pack Que pularam com a moto e cantaram com a tropa até aquele nosso são os rex Niga, dispensou cadeiras, tua senta no beat Pra se esforçar, nem vou cobrar os feats Pra gravar pago, meu pai não é rich Vai pra me ver e nem baixar as bics Uh, yeah, I'm so fresh Mas sem oros no meu neck Só queremos, very sped, se for rex Vivemos o rap de uma fuma intensa Vida curtiu então aproveito Mano, é muita coisa na cabeça Não tenho tempo pro rapaz do meu tempo Em frente do metal sou monstro Não falo muito de monstro Anto que tá tão oposto Sombro, nigga, tu és o oposto Sou viango e vai educar, tu desce o is Se quer esborra, então toca aqui O bem se aumenta sem passar na TV De fiá na pata, a banda tá me invadindo Tu e já me sabem, meus trompens evadem Meu grupo tá fai, a bro não tens a fé Tá vivo e curti, o teu nigga curti Eu tô mais motivado pra estar sincero Eu caio das ruas todas a gritar E o nome da minha gang Vi amigas a rirarem Só por causa dessa fame Vida curti, eu aproveito Todos os dias com os meus dreads Uh, yeah, uh, yeah Luanda não tá preparada Para o que está por vir De Fiana, qualquer banda Nós estamos a invadir Se é que um tropa grita o nome Isso é Easy Family Uh, yeah, uh, yeah Yeah, não perco o meu foco Tô atrás do mano, até para o seu logo Também quero me exibir um pouco Uh, eu prefiro falar